A CIDADE NO BRASIL Quem quer cachaça grita, quem quer maconha grita E quem quer transar nesse momento grita O São Paulino grita, os palmeirenses grita Quem é corintiano levanta a mão e grita Então vem a partir de agora, geral na onda do oi A partir de agora, geral na onda do oi E quem tem amigo corno levanta a mão e faz o oi DJ falou de novo, DJ falou de novo Aí cê gosta né, aí cê gosta né Quem quer cachaça grita, quem quer maconha grita E quem quer transar nesse momento grita O São Paulino grita, os palmeirenses grita Quem é corintiano levanta a mão e grita Então vem a partir de agora, geral na onda do oi A partir de agora, geral na onda do oi E quem tem amigo corno levanta a mão e faz o oi DJ falou de novo, DJ falou de novo Aí cê gosta né, aí cê gosta né E aí A CIDADE NO BRASIL